Nossa Blitz de hoje foi até o Detran para saber o que é, como se faz e para que serve a remarcação de chassi. O assunto é muito importante, você precisa ficar atento. Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã. E hoje a equipe do Bahia Motor veio até a sede do Detran aqui em Salvador para mostrar para você que está em casa e entender para que é que serve o chassi, que é o número que vem no veículo do seu carro. Não sabe? Confira agora aqui no Bahia Motor. Aldemir, você sabe para que é que serve o chassi do seu carro? Para a identificação do veículo. O que mais? É, com a autenticidade do veículo, né? Constatar que o carro é verdadeiro mesmo. Para identificar o carro. Só isso? Para identificar o número de série do carro, do motor. Acho que, creio que seja para isso, né? Rapaz, é uma garantia, né, velho? Nossa, né? É igual ao nosso CPF, né? Você sabe o número do chassi do seu carro? É muito grande. De cor, não. Por quê? É muito número, letras. Aí ficou complicado gravar. Rapaz, é muito número, é, rapaz. Não tem como o cara gravar, né? É maior do que o CPF. O CPF eu ainda gravo, mas o número disso aí não tem como gravar, não. É muito grande, velho. Domingos, para que é que serve o chassi? O chassi de um veículo, assim como a nossa certidão de nascimento, é a principal identificação do veículo. O chassi do veículo, em se tratando de série numérica e identificadora, é exatamente a responsável dessa série pela montadora, junto com o Denatran, que é pelo seu cadastramento, a responsável pelo seu cadastramento. Ou seja, o veículo é produzido, é gravado o chassi no veículo e ele só poderá ser emplacado uma vez cadastrado na base de índice nacional. E o chassi é o condutor de tudo isso, ele é, no caso, o carro-chefe. E como é que ele é formado? Ele é formado por quê? Números, letras, o que mais? Na realidade, o chassi é formado por alfas e números, o que chamamos de caracteres. Nós tínhamos até 82 aqui no Brasil e, sobretudo, uma distinção de gravação dessas séries com relação a esses caracteres. Por exemplo, algumas montadoras gravavam com caracteres diversos e, de qualquer maneira, aleatoriamente, até que, em 83, mais ou menos, no início do ano, nós tivemos a NBR, Norma Brasileira de Registro 6066 e a BNT, uniformizando todos esses caracteres para 17 caracteres, conforme nos vemos de um modo geral e em todo o universo. Ou seja, todo mundo, com certeza, a partir de 83, o chassi é gravado com 17 caracteres, formando, assim, a composição da identificação, da principal identificação do veículo. Agora, tem alguma letra que não pode ser usada no caracteres do chassi? Universalmente dizendo, não só no Brasil, tem sim, que é a letra I, a letra O e a letra E, a letra I, O e Q. I, O, I, Q. Por quê? Ah, por quê? Na realidade, essas três letras, essas três alfas, I, O e Q, são similares ao algarismo zero e ao número um. Daí a razão de não podermos contar com essas alfas na série identificadora do chassi. Agora, o Detran tem algum setor responsável para a fiscalização do chassi? Na verdade, nós temos esse setor que o senhor está gravando essa matéria, que é o setor da vistoria e da perícia. Tecnicamente dizendo, nós fiscalizamos e verificamos aqui, a grosso modo. A outra particularidade com relação a essa fiscalização são as famosas blitzes, ou as sucessivas blitzes de rua, ou as blitzes nos órgãos que regem o trânsito na Bahia. O chassi pode apagar? Bom, é natural que você pode ter um veículo quando, na realidade, menos de espera, o chassi está danificado por questão de oxidação por fatores intempéries, como ferrugem, por exemplo, ou, infelizmente, por uma ação antrópica proposital. Aí já é um caso ilícito, onde nós convertemos para a polícia especializada em forças de veículo, quando se tratando de uma adulteração configurada. Agora, uma pessoa que tem um carro, que o chassi apagou por conta da oxidação, o que é que ela deve fazer? Deve procurar o órgão executivo de trânsito, aqui na capital nós temos aqui a sede, temos também outras descentralizadas, no interior temos as Síria Trans e as E-Trans, e procurando esses órgãos executivos de trânsito, a pessoa será muito bem orientada para que se faça a restauração do local dessa gravação, e, consequentemente, nós autorizamos, no caso, autorizaremos a regravação desse chassi. Onde, normalmente, o chassi tem essa gravação? Nós temos uma variedade de localização nos veículos, mesmo porque esses veículos sofrem uma modificação de modelo a cada seis meses, por ocasião da sua produção. Nós temos no assoalho, chamamos de salão do veículo, no assoalho de preferência do lado do carona, e, sobretudo, na parte dianteira, temos no compartimento do motor, em algumas posições, temos no compartimento traseiro e por aí vai. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. 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 JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã.